Então repara, quando eu dançava, joga bem na tua cara Tu vai entender porque quer pra ter mó balada Uma sentadinha você vai se apaixonar Então repara, quando eu dançava, joga bem na tua cara Tu vai entender porque quer pra ter mó balada Uma sentadinha você vai se apaixonar Seis bagaços, e eu fico maluco E pico de quatro, quatro paixão Desculpa, eu não me apresento, mas eu fiz o meu rodão Eu sei o que eu te falar, faz o que é bom Se tu quer e pejorar, para dar pretensão Eu amo você, baby Então repara, quando eu dançava, joga bem na tua cara Tu vai entender porque quer pra ter mó balada Uma sentadinha você vai se apaixonar E então repara, quando eu dançava, joga bem na tua cara Tu vai entender porque quer pra ter mó balada Uma sentadinha você vai se apaixonar Seis bagaços, e eu fico maluco E pico de quatro, quatro paixão Desculpa, eu não me apresento, mas eu fiz o meu rodão Eu sei o que eu te falar, faz o que é bom Se tu quer e pejorar, para dar pretensão Eu amo você, baby